Inútil! Imperfeito! Idiota! Melhor! Quase! Impressionante! Vamos, meninas! Nosso trabalho está acabado! Quer dizer, quer dizer... Hora de ir embora! Aaaaaaah! Mas, macaco louco! A gente não vê as gazelas! Nem os crocodilos! Nem os crocodilos! Eu queria ver só! Com licença, senhora! Deixa eu cair isso! Não é de que, senhora? Não é de que, senhora! Isso mesmo, lindinha! Deixe pra lá! Não quero que vocês dêem ouvidos pra essas palavras minhas pedosas! Eles não sabem o que estão falando com as salvadoras deles! Eles não têm consciência que a atitude de vocês irá mudar o mundo para sempre! Porque nós ajudamos a cidade e a transformamos em um lugar melhor! Acho que ficaram surpresos! Pode crer! É! Vão continuar com o Harry porque é brincão de pique? Não! Eles vão esquecer de tudo isso! Eles vão nos amar? Vão! Sério? Eu mentiria pra vocês!